Transformar a indústria é o nosso propósito. Por isso, a Comac cria soluções em manufatura robótica e software CAD e CAM desde 2007. A Comac é uma empresa brasileira que conta com uma estrutura preparada para atender as mais diversas demandas em manufatura robótica, aliada com o sistema CAM SprutCAM, desenvolvendo desde o projeto da célula, através da nossa equipe de engenharia, até projetos elétricos e de automação. Os nossos robôs são personalizados de acordo com a sua finalidade, com opções de mesa fixa ou adicionando eixos rotativos e lineares para ampliar ainda mais o seu alcance e a versatilidade. Utilizamos equipamentos com marcas conceituadas no mercado e uma equipe técnica preparada para dar o suporte e treinamento que a sua empresa precisa. E para tornar a programação fácil e rápida, também implementamos o SprutCAM, um software que simula o processo com uma simulação 3D da máquina CNC ou robô, gerando código NC nativo para cada equipamento, prevenindo colisões, identificando os limites do eixo, tudo para aumentar a produtividade e segurança dos CNCs e robôs. A nossa missão é criar soluções completas visando a melhor experiência para a sua empresa e os seus funcionários, promovendo a segurança e otimizando processos. A robótica também está ao seu alcance. Comac. Juntos criamos o seu futuro.